E vamos lá, estamos de volta com mais um vídeo, mais um survival, então é isso aí galera, estamos aqui com o Nessess, acho que é assim mesmo que se fala Nessess, não é bom lance sim cara, bom o joguinho, eles tiram mais, Minecraft, Terraria, Skybound, por aí vai, vamos lá, vamos criar um novo mundo aqui, peraí, hospedar mundo, peraí, deixa eu ver aqui o multiplayer, como é que está aqui na área aqui cara, procurando servidores, LAN, é, não tem servidores ainda não, o jogo tem acesso antecipado, Mas vamos hospedar um mundinho aqui né, hospedar novo mundo, vamos ver o personagem aqui, até que está bom aqui cara, mas eu só vou mudar o cabelo dele aqui, vou fazer com o absurdo, Aqui é a cor, Tá louco, aí tá bom, deixa eu ver aqui, Cabelo, Isso aí, cabeçudão assim, Vira aí pra nós ver, Aê, nice, Bom, tá bom aqui, nome, nome do saver, Vamos lá, Survival, 01, Pá, continuar, Normal, Criar mundo, Criar mundo, Pô, tem 100 ainda, digitar aqui cara, Pô, digitar uma 100 aqui, senão entra o camarada aqui, ele me mata aqui ainda, Vamos lá, pá, É isso aí, oxi, Vamos lá, Já nasci aqui no lugarzinho aqui ó, chegue pé da árvore, com machada, aperta, botão direito né, Pá, Só naquele farmzinho né, já começa como, é assim que começa cara, Cabeçudo, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, siga certas instruções para aprender como cortar uma árvore e construir uma tocha, Bom, Aperta o eba do inventário, Tocha, É igual Minecraft mesmo, É igual zinca, Vou ter que fazer mais de uma aqui, Porque, Eu sei que vai gastar muitas, 12, Tá bom, Não, Mais ainda, Vamos fazer mais, 16, Pá, Árvore que não falta aqui, Que não pode desmatar a vontade, Pá, Isso aí, Vamos lá, Pega um pouco de madeira aqui, Não vai continuar na quest aqui, Antes que fique de noite, Fica de noite aqui ó, Zumbisada, 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 Vem que vem louca, O que eu posso te ajudar, Estou procurando uma quest, Pá, Se você colocar bandeira no vilarejo, Eu irei achar umas quest pra você, Ok, Então, Encontro, Construo uma estação de trabalho, Na construção de inventário, É, Workbench, Tem que construir um workbench, Vamos lá, Vamos lá, O negócio é o seguinte, Vamos pegar uma comida aqui, Porque o bagulho é louco, Pá, Pronto, Nice, Desculpe vaca, Mas infelizmente, É o seu ou eu, Pegar mais madeira aqui, É isso aí, É isso aí, Maravilha, Mais, Pronto, Bom, Bom, Fazer o que? Workbench, Estação de trabalho, Mas eu vou morar aqui mesmo, Não, Acho que eu vou morar aqui não, cara, Vou morar um pouco mais afastado pra cá, Aqui, Desmatar, Desmatar, Opa, Tem um bagulho aqui, Hum, Maravilha, Aí sim, hein, Ó, Poção de vida, Bomba de ferro, Bom, Já peguei o que? Mais o que? Leve o material construção, Slot, Tipo giganga, Duplico velocidade de natação, Bom, Interessante, Um camaradinho aqui, ó, Brando, Caçador, Deve ser inimigo, hein, Eu acho, Pode ter que andar rápido, Antes que fique de noite, cara, Ficou de noite aqui, O bagulho é louco, Vambora, Vou dar uma limpeza nesse local aqui, Eu vou fazer um barraco aqui, Bom, O joguinho tá a ser antecipado aí, Tá atualizando direto, Joguinho antes, Quando eu comprei ele antes, Ele era ruimzinho, cara, Quando tem uma atualização aí, Eu fiquei de olho nele, Falei, Vamos dar uma olhada aqui, cara, Deu atualização nele, Acrescentou um monte de coisa, Mudou o jogo totalmente, cara, É outra coisa, Ih, Só falta crachado aqui agora, Só falar bem do jogo, O jogo cracha, Ah, não, Acho que a internet, hein, Bom, Orkbench, Vamos fazer isso aqui rápido, Que isso não vai dar, Vai dar zebra, Pá, Orkbench, Já vamos fazer o que aqui, Enquanto que uma picareta é, Delay, né, É delay, Picaretinha, Pá, Deixa eu ver aqui, Chegue perto e use a escada Para ir debaixo da terra, Você pode abrir, Fechar as portas, Só apertar, Tá, Aqui agora, É só o esqueminha mesmo de sempre, Piso de madeira, Deixa eu ver aqui, Vou fazer um monte de piso de madeira, Colocar aqui, Uma vez, Vamos fazer uma, Uma escadinha, Para a gente ir para o subsolo, Uma roupinha de couro aqui, Mas vamos fazer o piso aqui, ó, 13, Vamos fazer 20, Tá de boa, Coloca aqui, Mas vamos lá, Um casinho pequenininho aqui, Se não, Estamos na bosta, Zumbi vai aparecer daqui, Há pouco aqui, No anoitecer, Pô, Ficou um ainda aqui, Pô, Você vai ouvir ele aqui, Tá, Tá caçando, né cara, Tchau, Lan, Rapaz, Igualzinho Minecraft, cara, Bom, No sentido do craft aqui, É igual Minecraft, né, Bom, Agora eu não vou fazer aqui, Vou fazer uma, Vamos fechar a casa, Pô, tem que pegar mais madeira aqui primeiro, Corta tudo aqui, Corta tudo aqui, Eita caramba, Vamos lá, Outra musiquinha acabou, hein, Isso que tá anoitecendo, Tem que ficar esperto aqui, cara, Não subestime esse jogo, Joguinho parece ser cabissudo, Cabissudinho, É simples, Mal, ó, Tem um craft absurdo, tá, Craft, Existe uma sobrevivência absurdo, Bossa, Uns boss cabulosos e difícil por bosta, A noite vinha te atacar aqui, A base, Uma galera, É igual um Terraria, cara, A Terraria é desse jeito também, Terraria não me adaptei muito nele não, Joguei por um tempo que eu parei, Mas é um jogão, tá, Acho que os comandos dele, Não sei, É bem complexo mesmo, Terraria, Opa, Frutinha aqui, hein, Deixa pra lá, Vou mexer com aqui, Vou mexer com aqui, Isso aqui coloca aonde, Cara? Não vou mexer com isso aqui não, Ó, Já tá anoitecendo, Não vai ter como não, Vou ter que fazer, Porta de madeira, Não vai ter como, Vou ter que colocar a escada aqui, E ir pro subsolo, O bicho vai pegar agora, Pronto, Quase pro subsolo, Opa, tocha, Onde as tochas, Coloca uma aqui, Ó, tem um minério cabuloso aqui, cara, Mas já? Tá doido? Pega esse minério aqui, cara, Cobre, Cobre, Pô, maravilha, hein, Cheguei aqui, Pegando cobre já, ó, Nice, Uma coisa aqui, Como é que eu sei que desfiltro aqui, cara? O bagulho cabuloso aqui, cara, O bagulho cabuloso aqui, cara, Como é que remove essa tela aqui? Até esqueci, Bom, Tem uma sala aqui, cara, Tem uma sala aqui, ó, Ó, Aqui, ó, Vamos cavucar aqui, Ó, tem um bicho aqui, cara, Opa, 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 Fica esperto aqui, Subsola cabuloso, Tá? Aranha, Será que isso aqui é gold? Mas já? Ó, vamos cavucar aqui, Eu tô achando uma coisa estranha, Parece um zumbi até agora aqui, cara, É, Eu tô achando isso aqui, Eu não consigo quebrar não, hein, Ah, não, Tô com uma, Nossa, cara, Tô com um machado, cara, Que nóia, Vamos lá, Vamos lá, Aranha tá ali, ó, Tá só chegando perto, Opa, zumbi, Começou, Tem que matar, Tem como não, Senão eu tô no sal, Apareceu mais de um aqui, cara, Tchau, amigo, Minério de cobre, Vai ter como, Como é que faz o bloco mesmo, cara, Vou tampar isso aqui, cara, Ah, não, deixa quieto, Senão o vídeo vai ficar um lasco, Vamos dar continuidade aqui, o bagulho aqui, Ganhar um espaço aqui, Ganhar um espaço aqui, Caso apareça aqui um bicho maior, Mas já tem espaço pra poder correr e matar, Opa, Tochinha aqui, Tochinha aqui, Essa lava aqui, eu tô no sal, Cai nela aqui, Boa, Olha só, cara, Fique aqui, Ó, Olha o zumbi ali vindo já, Ó, Nossa, tem um monte de coisa aqui, cara, Moeda, Pega tudo, Caramba, Isso aqui é pra renomear o baú, cara, Cara, tô me confundindo tudo aqui, Me confundindo tudo aqui com os comandos aqui, cara, Esqueci como é que tira essa barra daqui, cara, Dá pra lá, bicho, Só que tá de noite ainda, cara, Opa, Olha o lag aí, ó, Ih, Vamos ver se tá de noite ainda, Nossa, cara, Tá de noite ainda, cara, Desce, Arqueiro maldito, cara, Acho que a melhor profissão que tem no início do jogo aqui, Melhor é pegar em arqueiro, cara, Arqueiro é nice, Pra matar de longe, Bom, pega isso aqui, cara, Isso aqui é importante, Não vou ficar fabricando baú, não, Isso tem de graça, né, Ó, Mesa, Cadeira, Tem tudo, Maravilha, Amigo, Ih, mas esse lag aí tá complicado, hein, cara, Ah, pelo jeito aqui eu não consigo, Eu consigo, Consigo, Pô, dá pra fazer uma minha casa com essa pedra aqui, hein, cara, Uma proteção bem maior, hein, É, Só ficar farmando aqui, ó, Fica aqui, tocha, Mas enfim, vamos procurar uns tesouros aqui, Opa, Aqui é você, Poção de velocidade, Da hora, Vou mostrar aqui, Se eu fizer uma pau, Consigo pegar esse chão aqui, Provável, né, Vamos lá, Vamos lá, Opa, Ó, tem um baguinho aqui, hein, Provavelmente vai ter um boss aqui, Boss aranha, Eu vi no trailer, Um local como esse aqui com um boss, Ah, opa, tem um camarada aqui, cara, Vampiro? Oxi, Nunca tinha visto isso aqui, cara, Vampiro, Olha lá, e teleportou, cara, Nossa, Ele veio aqui, O maldito, Rapaz, Cabuloso, cara, Rapaz, Ó, Vou até arrepiar aqui, cara, Troço cabuloso aquilo ali, cara, Ó, esse joguinho igual o Minecraft, cara, Minecraft quando jogava aquilo lá, cara, Ó, Aquele jogo parece ser inofensivo assim, Meio simplesinho, Mas quando tu joga sozinho, Tu começa a aprofundar aqui as cavernas, Começa a ficar de noite, Aquilo começa a fazer uns sons esquisitos, cara, Ó, Ó, Toca arrepia tudo, cara, Depois de algum tempo você é acostumado, Quando você joga em grupo, Rapaz, O vampirinho chegou aqui, Quietinho, cara, Só deu aquela fumacinha, Pfff, Segundos depois, Puff, Do meu lado, Que nóia, Rapaz, Engraçado, né, Apareceu o vampiro aqui, Isso aqui, Será que isso aqui é lava ou é sangue? Aí que tá, hein, Eu devo estar em uma terra de vampiro aqui, ó, Eu tô com fome, cara, Nossa, Caminha ali, ó, Deixa eu ver se isso já, Tá de dia, cara, Não tá de dia ainda, cara, Eu tenho que fazer uma tocha, cara, Ó, Uma tocha, Uma, Uma fogueira, cara, Cadê? Tá aqui, ó, Vou colocar você no cantinho aqui, Bah, Mamãe, pera aí, cara, Eu não entendi não, cara, Combustível, Pô, Ficando de dia, Maravilha, hein, Pô, Dá certo que eu tenho, Como é que eu faço ameaçar comida aqui, cara? Ida, caramba, Má comida, A tradução também é doida aqui, Mas eu comi uma comida crua, cara, Me ferrou, cara, Ah, tá, Fogueira próxima, Generação de vida, Geração de inimigos reduzida, Regeneração de vida, Fora de combate, Eu comi uma comida ruim aqui, Eu tenho que saber como é que faz me fabricar, Acho que eu tenho que fazer, Fabricar um fogão, cara, Aí que tá, Enferrou tudo, hein, cara, Não dá tempo de fazer um fogão aqui não, Achei que a fogueira ia conseguir, Fazer um rango aqui, Deixa eu ver, Não é, Não é na fogueira não, hein, Eu vou é fechar isso aqui, velho, Vem cá, amigo, Vamos fazer aqui, Parede de madeira, Porta de madeira, Porta de madeira, Uma, Vamos ver o que vai dar aqui, hein, Uma, Duas, Três, Quatro, Cinco, Seis, Pô, Me arrebentou, hein, Aqui que eu fui colocar isso aqui dentro, cara, Pera aí, Vou fazer uma coisa aqui, Nice, Aí sim, Aí sim, hein, Fazer uma casinha simples aqui, Porque, ó, Nossa, mas ficou um barraquinho demais, cara, Ficou pequeno demais, cara, Você é louco, Pega mais um, Coloca aqui a porta, Coloca aqui, Abrir e fechar, Tá nice, Olha só que tá aqui, Ah, tá caçando, Tchau, Eu já tô precisando de material, Tu ainda fica vindo aqui, Bom, Mais uma portinha, Mais, Abrir e fechar, Nossa, É o tamanho da casa minúsculo, né, O negócio é fazer uma base assim, ó, Desse tamanho aqui, ó, Bom, Então é isso aí, galera, Esse foi o Necess, Um survival aí, Mundo aberto, Extremamente aberto, Eu vou mostrar aqui, Isso aqui é só uma partezinha, tá, É só um quadrado aqui, Existe vários quadrantes desse aqui, ó, Pra cá, Quase que infinito, O desgraçado tá me atacando aqui, Não sei porquê, Ah, não é eu não, cara, Tormento é um susto, Ah, pô, tem um material tudo aqui, Poder fazer uma base, Olha só a loucura que eu fiz, Eu vou e faço aqui, né, Vou arrancar isso aqui tudo de novo, Vou construir tudo aqui, Bom, então é isso aí, galera, Esse foi o Necess, Um survival, Tranquilinho aí, Pá, no estilo terraria, Minecraft, Starbound, E por aí vai, Então é isso aí, Até o próximo vídeo, Fui!